O deputado federal, Wellington Roberto, nesta quinta-feira, 29 de abril, em uma solenidade em João Pessoa, para entrega de 24 máquinas para os municípios paraibanos, agradeceu ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por sua sintonia nas ações de desenvolvimento para o país, ao mesmo tempo em que destacou a grande contribuição do ministro nas reformas trabalhista e da Previdência, bem como pelas ações oriundas do governo federal para os municípios paraibanos. Foram entregues seis retroescavadeiras, oito motoniveladoras e dez pás carregadeiras. Os produtos foram adquiridos por meio do programa Máquinas do Desenvolvimento do MDR e somam mais de 11 milhões de reais em investimentos. Acompanhe o discurso do deputado federal, Wellington Roberto. Com o irmão aqui, ministro Rogério Marinho, esse homem que tem realmente uma sintonia com as ações para o nosso país, homem que teve uma contribuição muito grande na reforma trabalhista, que vocês presenciaram as ações de Rogério Marinho como secretário do governo Jair Bolsonaro. Teve ações também na reforma da Previdência e o Brasil agradece a você, ministro Rogério Marinho, por tudo o que você tem feito pelo nosso país. Querido amigo ministro, hoje posso falar em nome de todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui para agradecer o seu gesto através das nossas ações oriundas do governo federal.